Indo um pouco na linha do vereador Felipe, é exatamente isso. Primeiro, parabenizar a presteza do Executivo no encaminhamento dessa prorrogação, desse concurso, e que é um instrumento legal quando se faz um concurso, a prorrogativa é justamente essa. Pode-se ou não prorrogar por mais dois anos. Nós estamos no ano eleitoral, essa pandemia trouxe justamente uma coisa totalmente inusitada, e muitas vezes os concursos são feitos inclusive para cadastro reserva, podendo ou não ser chamado. Esse final de semana foi procurado por bastante pessoas, no sentido de que estão ali na fila de espera. Eu, no concurso público, nós temos que às vezes imaginar e dimensionar quem é o próximo, e às vezes não consegue ser chamado. Então, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o Executivo, também o relator, por ter exarado também com a agilidade do parecer, dizer que votarei favorável, justamente porque, por este momento que nós estamos vivendo, e raramente também a Câmara votaria contra, por um direito, quem estudou, quem se dedicou, tem esse direito de ser chamado. Evidentemente que sempre, às vezes, tem um número X de pessoas que podem ser chamadas, até por conta das próprias notas, mas tenho a certeza que a Câmara de Vereadores, ao aprovar esse parecer, essa prorrogação desse concurso, desse certame em específico, vai estar prestando um grande favor à comunidade. E é como o vereador Adiló comentou também anteriormente, Lamentavelmente, o outro concurso, vereador Adiló, não pode ser prorrogado, tenho a certeza que muitos vereadores aqui tentaram fazer com que fosse possível a prorrogação, mas, lamentavelmente, por apontamentos do Tribunal de Contas, aquele certame, na sua totalidade, ele tem algumas inconsistências bastante importantes, e aí o município não teve essa possibilidade. Na hora oportuna, votarei favorável. Vereadores favoráveis.